William Rodrigues, o moreninho do forró E essa vai pra alguém especial na minha vida Eita, amor! Você é minha luz, minha estrela guia Ficar com você é tudo o que eu queria Você é o sol que ilumina o meu dia Você é tudo de bom, é minha alegria Quando estou com você Não quero mais saber de ninguém Você é que me traz a paz Só com você me sinto bem Olho pras estrelas e imagino eu e você O sol com sua pele e seu olhar a me envolver Teu corpo, teu cheiro que me faz enlouquecer As estrelas mais bonitas É um presente pra você Você é minha luz, minha estrela guia Ficar com você é tudo o que eu queria Você é o sol que ilumina o meu dia Você é tudo de bom, é minha alegria Quando estou com você Não quero mais saber de ninguém Você é que me traz a paz Só com você me sinto bem Olho pras estrelas e imagino eu e você O sol com sua pele e seu olhar a me envolver Eu toco sua pele e seu olhar a me envolver Eu toco sua pele e seu olhar a me envolver Seu corpo, teu cheiro que me faz enlouquecer As estrelas mais bonitas É um presente pra você Olho pras estrelas e imagino eu e você O sol com sua pele e seu olhar a me envolver Teu corpo, teu cheiro que me faz enlouquecer As estrelas mais bonitas É um presente pra você William Rodrigues O moreninho do forró Eita coração apaixonado Ontem eu vim aqui pra você E você não me atendeu Disse que estava com amiga E seu amor não é mais meu Quem está fazendo isso comigo Você sabe que eu te amo Nosso amor é feito vinho caro Fica melhor com o passado zã Mas eu já cansei Não vou mais atrás Sei que você deve estar Chaco do rapaz Mentirosa Você é demais Agora arruma outro Vê se me deixa em paz Quando ele te deixar Quando ele te deixar Você vai sofrer Quando ele te deixar Você vai sofrer Você vai sofrer Não me peça pra voltar Pois eu não vou querer Mentirosa Ontem eu liguei pra você E você não me atender E você não me atendeu Disse que estava com amiga E seu amor não é mais meu Quem está fazendo isso comigo Você sabe que eu te amo Nosso amor é feito vinho caro Fica melhor com o passado zã Mas eu já cansei Mas eu já cansei Não vou mais atrás Sei que você deve estar Chaco do rapaz Mentirosa Você é demais Agora arruma outro Vê se me deixa em paz Quando ele te deixar Você vai sofrer Não me peça pra voltar Pois eu não vou querer Mentirosa Você é demais Agora arruma outro Vê se me deixa em paz Quando ele te deixar Você vai sofrer Não me peça pra voltar Pois eu não vou querer Mentirosa William Rodrigues O moreninho do forró Eu vim de muito longe Pra correr na vaquejada Meu cavalo já chegou E também minha boiada De feiteiro e de jibão Manga larga e alazão Abra a porteira e solta o boi Eu bota ele no chão Com a mulher na garupa Cheirando no meu cangote A morena é minha paixão Vaquejada é meu esporte De minha morena, meu cavalo alazão Eu não abro mão Eu não abro mão De minha morena, meu cavalo alazão Eu não abro mão Eu não abro mão De minha morena, meu cavalo alazão Eu não abro mão, eu não abro mão E minha morena, meu cavalo alazão Eu não abro mão, eu não abro mão Eu vim de muito longe pra correr na vaquejada Meu cavalo já chegou e também minha boiada De peiteiro e de jibão, manga, lag e alazão Abra a porteira e solta o boi, eu bota ele no chão Com a mulher na garupa, cheirando no meu cangote A morena é minha paixão, vaquejada é meu esporte E minha morena, meu cavalo alazão Eu não abro mão, eu não abro mão E minha morena, meu cavalo alazão Eu não abro mão, eu não abro mão E minha morena, meu cavalo alazão Eu não abro mão, eu não abro mão E minha morena, meu cavalo alazão Eu não abro mão, eu não abro mão William Rodrigues, o moreninho do porró E quando chego com uma garrafa de tequila O som do carro botando pra chorar E a novinha se agita E a aglomeração não tem hora pra parar Me vem mostrando essa dancinha Que agora vou te ensinar Agora trava, destrava No movimento vai descendo até o chão Agora trava, destrava Eu quero ver balançar o rabitão Agora trava, destrava No movimento vai descendo até o chão Agora trava, destrava Eu quero ver balançar o rabitão Hoje tem festa na garagem É festa clandestina Pois tem pouco homem E muita menina Traz cerveja pra galera Pra mim velho barreiro Não sei quem é o dono Só sei que eu tô no meio Agora trava, destrava No movimento vai descendo até o chão Agora trava, destrava Eu quero ver balançar o rabitão Agora trava, destrava No movimento vai descendo até o chão Agora trava, destrava Eu quero ver balançar o rabitão Quando eu chego com a garrafa de tequila O som do carro botando pra chorar O som do carro botando pra chorar E a novinha se agita E a aglomeração não tem hora pra parar E vem mostrando essa dança E agora vou te ensinar Agora trava, destrava No movimento vai descendo até o chão Agora trava, destrava Eu quero ver balançar o rabitão Agora trava, destrava No movimento vai descendo até o chão Agora trava, destrava Eu quero ver balançar o rabitão Hoje tem festa na garagem É festa clandestina Pois tem pouco homem E muita menina Traz cerveja pra galera Pra mim velho barreiro Não sei quem é o dono Só sei que eu tô no meio Agora trava, destrava No movimento vai descendo até o chão Agora trava, destrava Quero ver balançar o rabitão Agora trava, destrava No movimento vai descendo até o chão Agora trava, destrava Eu quero ver balançar o rabitão Alô Bahia, aqui na Bra William Rodrigues O moreninho do forró Lá na minha cidade, no interior Foi minha vizinha que se candidatou A prefeita da cidade Na urna dela muita gente nos votou Um dia de tardezinha ela chegou na minha casa E me pediu um voto de confiança Por minha vizinha não precisa se preocupar Pois é no seu partido que o William vai votar Eu vou votar no seu partido Vizinha, eu vou votar no seu partido O partido dela é bom Todo mundo já votou E agora eu vou votar Eu vou votar no seu partido Vizinha, eu vou votar no seu partido O partido dela é bom Todo mundo já votou E agora eu vou votar Lá na minha cidade, no interior Foi minha vizinha que se candidatou A prefeita da cidade Na urna dela muita gente nos votou Um dia de tardezinha ela chegou na minha casa E me pediu um voto de confiança Por minha vizinha não precisa se preocupar Pois é no seu partido que o William vai votar Eu vou votar no seu partido Eu vou votar no seu partido E agora eu vou votar Eu vou votar no seu partido Vizinha, eu vou votar no seu partido O partido dela é bom Todo mundo já votou E agora eu vou votar William Rodrigues O moreninho do forró E a galera se reúne Pra curtir o meu forró Abro todo o porta-mala E vamos arrochar o nó É dois pra lá, dois pra cá Vamos chutear É dois pra lá, dois pra cá Vamos chutear Ei, tecladista Tocado bem arrochado Quero ver você mandar Um solinho de teclado Ei, guitarrista Mostra aí que é ferinha Quero ver você mandar Um solo da guitarrinha Toca, toca, toca Toca sem parar Toca, toca, toca Pra galera levantar Toca, toca, toca Toca esse forró Toca, toca, toca Que eu não quero dançar só Toca, toca, toca Toca sem parar Toca, toca, toca Pra galera levantar Toca, toca, toca Toca esse forró Toca, toca, toca Que eu não quero dançar só E a galera se reúne Pra curtir o meu forró Abre o som do porta-malas E vamos arrochar E vamos arrochar O nó é dois pra lá Dois pra cá Vamos chutear É dois pra lá Dois pra cá Vamos chutear Ei, tecladista Tocado bem arrochado Quero ver você mandar Um solinho de teclado Ei, guitarrista Mostra aí que é ferinha Quero ver você mandar Um solo da guitarrinha Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca sem parar Toca, toca, toca Pra galera levantar Toca, toca, toca Toca esse forró Toca, toca, toca Que eu não quero dançar só Toca, toca, toca Toca sem parar Toca, toca, toca Pra galera levantar Toca, toca, toca Toca esse forró Toca, toca, toca Que eu não quero dançar só Viva!